E vamos ver quem é o casal que está completando sete anos juntos. Pois é, e nas redes sociais é só declaração de amor. A impressão é que os atores Sérgio Malheiros e Sofia Abraão estão juntos desde sempre. E não são só os fãs que têm essa sensação, não. Para celebrar os sete anos de relacionamento, Sérgio fez uma declaração apaixonada na rede social. Escreveu que não consegue imaginar a vida dele sem Sofia. O ator acrescentou que mesmo depois de tanto tempo, o amor cresce a cada dia e dá força para que ele seja uma pessoa melhor e mais corajosa.